Olá, hoje nós desenvolvemos uma atividade bem bacana aqui na clínica de fisioterapia. Uma interação entre os cursos de fisioterapia, farmácia e biomedicina, onde a Físio proporcionou aos funcionários, funcionárias, professoras e professores um dia de beleza, uma tarde de beleza, como se chama o dia da princesa, por exemplo. E as acadêmicas da fisioterapia fizeram técnicas de relaxamento, hidratação facial, drenagem linfática manual e houve uma procura muito bacana por parte de toda a nossa equipe aqui da instituição. E é um presente que a Uniguaçu está dando para os seus funcionários, seus colaboradores, pois é o mês de agosto, é o mês da Uniguaçu, porque nós estamos em aniversário, estamos em festa, mais um ano de muito sucesso, de muito trabalho, mais de muita realização, muita concretização de sonhos aqui dentro da Uniguaçu. Então, o que eu posso dizer? Parabéns Uniguaçu, parabéns para todos nós! Uniguaçu